Me desafiaram e eu desafiei mais gente aqui da Band Piauí numa trilha sofrida de mountain bike. Eu, Vinícius Castro e Natália Virginia, Virginia aqui da Rede Bandeirantes, participamos do The Bike Fest em um desafio 6 horas pedalando. E a partir de agora você aí de casa confere como foi esse momento. Esporte, lazer e muita emoção. Assim foi o fim de semana do Jogo Aberto Piauí no Araxá Bike Park em mais uma edição do The Bike Fest. Me desafiaram e eu resolvi desafiar os colegas da Band Piauí. Vinícius Castro e Natália Virginia foram os que aceitaram a entrar nada mais nada menos em um desafio de 6 horas de mountain bike. É isso mesmo que você ouviu, 6 horas pedalando. Mas é claro que a gente iria revezando, né? E pra nos ajudar. Nessa contamos com as bikes do Aluga Bikes Teresina, que nos garantiu na competição. O primeiro a encarar a trilha foi o Vinícius, que 28 minutos depois completou a volta de 7 quilômetros. E estava lá pra contar como foi a experiência. Muito bem planejada, muito cansativa também pra quem tá voltando do barco depois de 2 anos. Mas é isso aí, tá show. Eu fui a segunda a entrar na trilha. Foi desafiador encarar um caminho estreito, cheio de curvas e obstáculos. Mas com um cenário lindo que a natureza proporcionou. Depois de 35 minutos, completei a volta e estava pronta pra desafiar mais gente. Eu tenho umas subidas, umas vadeiras que eu tive que parar um pouquinho, respirar, pra poder aguentar subir. Meu capacete não colaborou, tive que parar pra prender ele novamente uns 3 vezes, porque tava saindo por conta do cabelo. Mas vai tudo certo, vale a pena. Próximo ano eu vou de novo e o Marquinhos vai pedalar lá. A Natália foi a terceira a se aventurar na mata. Acendei, tô indo agora. Agora é minha vez e vamos comigo. Aventa. Olha, ela demorou um pouco mais que todos nós. Enquanto ela fazia o percurso só de açaí, eu comi 2. Ela voltou e disse que levou 4 quedas, cortou o caminho e chegou em 1 hora até o ponto final. E se você pensa que acabou, não acabou mesmo. Eu fui mais uma vez, um pouco mais rápido. Tive que cortar caminho, pois começava a escurecer e lanterna não tinha. Enquanto eu arrisquei só 2 voltas, teve gente que encarou muito mais, viu? Você vê a grandeza do evento, né? Agora a gente tá tendo uma etapa aqui promocional de ciclismo, 6 horas de mountain bike. É desse tipo de evento que a gente precisa pra fomentar cada vez mais o crescimento do esporte. E essa é a verdadeira intenção do festival, que além de proporcionar competições de bike, crossfit e muito mais, proporciona também um momento de lazer entre famílias. Esse é o terceiro ano, né? Terceira edição do The Bike Fest. Esse ano a gente mudou um pouco a proposta. Os dois primeiros anos foram muito pra conscientizar as pessoas da importância da bicicleta, não só como esporte, que é o ciclismo, mas também como mobilidade urbana, economia em torno do turismo, de eventos, tudo isso. Esse ano a gente veio com a pegada mais diversificada de modalidades esportivas. Então tem uma média aí de 700 atletas distribuídos em todas essas competições. E é um momento muito legal, porque tem gente do Piauí inteiro mostrando o quanto o esporte é bom pra saúde e é bom também pra cidade de Terezinha. O sol de Terezinha, ele realmente deixa a gente sofrer, né? Eu sofri muito nessa trilha aí. Completei em 35 minutos, o Vinícius terminou em 28, como vocês viram na matéria, e a Natália aí superou, nem fez o trajeto todo, demorou uma hora pra chegar até o ponto final. Mas foi muito divertido a organização do The Bike Fest. Tati, parabéns pelo evento, né? Além do ciclismo, também teve crossfit, também teve prova pra criançada, saiu até campeã.